E eu começo o primeiro impacto de hoje com uma história absurda. A gente fica até meio sem saber exatamente como falar, porque uma mulher de 55 anos morreu após ser esfaqueada pelo ex-marido. Isso aconteceu em Presidente Prudente. Só que o detalhe dessa história é que, em seguida, o homem também acabou tirando a própria vida com golpes de faca também. O crime aconteceu agora de manhã. Detalhes deste caso com o repórter Lucas Piccolo, que ao vivo tem as informações. Lucas, explica pra gente, então, exatamente tudo o que aconteceu. Bom dia. Caso chocante hoje de manhã em Presidente Prudente, né, Rodolfo? Bom dia pra você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para comparecerem em uma casa no Jardim Leonor, em Presidente Prudente, porque ali teria tido um caso de violência doméstica. Chegando no local, os policiais ouviram alguns relatos de que esse homem teria ido até o local, até a casa da ex-esposa. Eles, que segundo também as informações policiais, tiveram um relacionamento de cinco anos, há cerca de cinco anos de relacionamento, e esse relacionamento teria acabado há cerca de dois meses. E aí ele teria, então, ido com uma faca, uma faca grande, com cerca de 10 centímetros de lâmina, na casa da ex-esposa. Lá ele teria, então, desferido diversos golpes com essa faca contra a vítima. Esses golpes também, segundo o boletim de ocorrência, atingiram a região do rosto, do tórax, na mão direita também, inclusive duas facadas, atingiram o coração da vítima. Depois disso, ele teria ido até a casa da cunhada, ou seja, da irmã dessa mulher, que acabou ali, que teria sido assassinada dentro da própria casa. Lá ele confessou o crime, teria confessado o crime, e a irmã, claro, muito assustada, teria avisado alguns familiares, e também acionado a polícia militar. Depois disso, o homem, então, pegou essa faca ainda na mão, e começou a desferir alguns golpes contra ele mesmo. Segundo as informações também do boletim de ocorrência, ele teria mais de 10 facadas, ele teria desferido contra o próprio corpo, e no final, teria cortado o próprio pescoço. Uma testemunha também foi ouvida pelos policiais, um vizinho ali, que morava por perto da casa da cunhada, deste homem, ele disse que presenciou a cena, onde a cunhada e o homem estariam no meio da via, a cunhada estaria gritando por socorro, e ele dizendo, então, que iria se matar, ele que estaria voltando para a casa da ex-mulher, local onde ele teria assassinado ela, então, foi quando, no meio da via, ele começou a desferir esses golpes de faca contra si mesmo, e no final, teria cortado o próprio pescoço por duas vezes, e ele já caiu no chão, sem vida. O inquérito policial agora deve ser instaurado, ainda segundo o bonitinho de ocorrência, o local foi isolado para a perícia, e a polícia agora tentando descobrir, realmente, o que de fato aconteceu, o porquê que esse homem fez isso, porque, segundo informações da polícia, não havia agressões, né, relatos de agressões, enquanto esse casal estava junto, não tinha nenhum histórico, também, de agressões desse homem contra essa mulher. Tudo isso ainda vai ser investigado, mas, segundo esses relatos, então, o homem teria ido até a casa da ex-esposa, e assassinado ela com diversos golpes de faca, com uma faca bem grande, depois teria ido até a casa da irmã da vítima, ali ele teria confessado o crime, e também se matado na sequência, Rodolfo. O caso foi registrado como feminicídio. Que caso, assim, parece até a cena de filme de terror, né, Lucas? A tamanha barbaridade, e um relacionamento que a gente percebe que não tinha nenhum tipo de transtorno anterior, porque eles estavam separados, segundo consta no boletim, né, Lucas? Há aproximadamente dois meses, ficaram juntos aí por cinco anos, sem histórico de violência, por parte dele ou por parte dela. É um casal que, teoricamente, vivia aí em harmonia, e aí, depois do fim do relacionamento, o homem, de alguma maneira aí, não sei qual o motivo, ele acabou fazendo esse crime contra essa mulher. Que chocante! O que mais me chama a atenção nesse caso é que depois, com desespero, imagino que ele ficou desesperado, ele resolveu tirar a própria vida, e se esfaqueou. Meu Deus do céu, que história absurda. A gente deseja muita força para a família agora ter que superar toda essa situação aí. Lucas, obrigado pelas suas informações.